Entrar pra malhação, cara! Cara, entrar pra malhação, então essa é boca louca, sair beijando todo mundo por aí. Cara, não é beijo, é beijo técnico. Você já viu um beijo técnico? Cara, malhação, você tem que ensinar também. Não é, ó, quando você beija, você beija como? É... como que... É igual a qualquer outra pessoa. Não é não? É. Então, beijo técnico, no caso, é assim, ó. Tipo assim, você junta os dois lábios e não abre eles, entendeu? Aham. Só que sabe o que acontece? Aham. Que eu te peguei na mentira mais uma vez? O que? A malhação acabou, mandraka. Oxe, vai vir outro... Outrão, sei lá, outro... Vai, vai vir. Eles brigaram, a produção brigou. Globo vai fazer outra. Meu Deus, até quando, velho? Você vai ficar se perdendo nas próprias mentiras. Vamos começar a jogar aberto. Mano, tô te dizendo, eles vão fazer outro episódio da malhação. Tá, eu entendi. Eles estão regravando. Não tô gostando do ninja, não gosto do ninja. Por que você tá insistindo tanto nisso? Por que você tá insistindo tanto nisso? Faz tanto tempo. Por que pra mim é tão difícil isso ver, tá ligado? Eu não consigo ver, velho. Connor, faz tanto tempo. Connor, faz tempo. Faz muito tempo. Achei que você nem ligava mais. Ou você tá brincando com meus sentimentos novamente? Brincando com seus sentimentos? Não é porque a gente... Óbvio, porque quando a gente tava... Eu não sinto nada. Isso aí é a pior coisa de se ver. Ninja, calma, calma. Vem, vem chegando no sapatinho, mano. Você já fez muita merda. Não acredito nisso. Aí, ó. Tá vendo? Vai, pode cobrar, ninja. Pode cobrar. Você tá tentando acabar com nós dois, né, Mandraka? Nós dois o quê? Eu e o Cocó. Vocês estão tentando alguma coisa, velho? Meu Deus, eu entendi tudo. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano, mano. Mano, o Connor tá namorando o ninja e tá querendo jogar pra cima de mim pra ficar com ele. Não, calma, calma, ninja. Calma, ninja. Que porra é essa, ninja? O que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo, mano? Mano, eu fui amante da situação inteira sem saber o que tá acontecendo. Peraí, então, você acabou de assumir que você realmente... Não, não. Você tá tentando. Você tá tentando jogar a culpa pra cima de mim pra ficar bem com ele e vocês fugirem. Pra maldiva junto. É tudo... Ui, mano. Tem a tia que... Você vai ter que escolher entre eu ou ela. Peraí, peraí, peraí. Rapidão, a gente já volta, tá, Mandraka? Vamos conversar aqui, ninja. Rapidão. Irmão, o que você tá fazendo, pelo amor de Deus? Ué. Aí você me quebra. Cocô. Tô tentando te salvar. Me salvar, caralho? Você tá com esse papinho aí, você tá achando o quê, mano? Você quer ficar com ela? Irmão, não. Tô querendo tirar a limpa a história que vocês dois se... Né? Como assim, velho? Vocês dois o quê? A gente não se beijou, não, cara. Ela acabou de assumir pra mim que beijaram, velho. Que? Foi, mano. Como assim ela assumiu pra você? Ela falou que vocês dois se beijaram e tal, que tipo, tava ensinando pra sei lá o quê. Mano, eu não sei nem beijar, velho. Mano, para de meter o louco. Você tá boca louca com todo mundo por aí na rua, tá ligado? Você tava... Aquele lá, eu só beijei pra ajudar o Sapeca. Quem que você beijou pra ajudar o Sapeca? Eu tinha a Manu, que ela ia pagar 20 mil se eu beijasse ela. Eu beijei ela. Nossa, mano, olha aí, velho. Ai, mano. Caralho, Ninja. O que que tá acontecendo, velho? Mano, eu não tô entendendo, porque... Eu pensei que você tava com ciúmes de mim. Mano, eu não tô com ciúmes de você. Vou ser sincero porque você é meu amigo. Eu e a Carol, a gente teve uma história. É muito sentimento envolvido. E aí, quando você aparece com ela, eu meio que tenho que aceitar que ela seguiu a vida dela e com o meu brother, tá ligado? Ei, irmão. Você é o brother. Tá ligado? Ai, meu Deus. Cara, que grande confusão. Que grande confusão. Meu Deus. Se você confia em mim, ó. Você sabe que eu não... Não ia fazer isso com você e beijar alguém que você se importa tanto. É tudo mal entendido, é tudo mal entendido. Você não confia em mim? Confia. E agora, como é que fica a minha situação? Eu não sei se eu acreditei numa coisa e agora tô vendo tudo que é uma mentira. Ai, mano. Ai, mano. Ai, meu Deus. Ó. Termina com ela, então, e a gente se encontra. Pra resolver nossa pendência mais a sós. Que pendência, Ninja? Que pendência, velho? Você tá voltando lá no começo da conversa, mano. Acho que eu entendi errado, então. Ai, mano. Deixa eu ir lá tirar a linha pra essa história com ela. É, Carol. Eu entendi já. Vocês dois ficaram. Foi sem sentimento. Não ficamos. Foi uma parada mais rápida e momentânea. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não fiquei com ele. Mano, tô ficando louca. Tô ficando... Tô surtando. Tô ficando maluca. Mesmo que seja... Por que que eu tô ficando maluco? Se controla. Se controla. Tá. Então é isso, velho. Quero que vocês sejam felizes aí. Não vou mais... Opinar na vida alheia. Entendeu? Tô cansada, velho. Tô cansada. Tô falando que não tô ficando com ele. Não fiquei com ele. Você tá insistindo no erro. Não, tá tudo bem, mano. Pode ir. Pode ir. Eu já entendi. Só quero que você seja feliz. Eu nunca mais vou fazer esse tipo de loucura mais. Porque eu tenho que entender. A página virou, né? Não, não virou. Mas deixa eu te falar. Não vou deixar vocês dois aqui. Tá bom? Seja feliz, tá? Você ficou muito tempo com a Itália. Tem sua vida. Pode ficar aí, vocês dois. Aí, tá falando, viu? Você acha que eu tô tendo um caso com o Ninja? Relaxa, Bruno. Tá tudo bem. Cara, eu não sei o que que tá acontecendo com o Ninja. Eu tenho que até conversar isso com alguém. Acho que ele tá apaixonado por você, viu? Cara, toda hora ele tenta dar um jeito de, tipo, resolver comigo a sós nesse tal do Beco do Toma Toma. Não sei o que é Beco do Toma Toma, velho. É, ele me contou sobre o Beco do Toma Toma mais cedo. Olha lá, ele já tá me mandando um áudio. Ai, meu Deus. Hã? Enquanto você sair, você entra numa loja. Vou botar aqui dentro. Ai, mano, Carol. O que foi? Por que você me pegou assim? Oxi, tá tudo bem? Carol, por que você tá subindo em cima de mim aqui? Mano, você me pegou no colo. O que é isso, cara? Calma. Relaxa, vamos conversar antes. Vamos fazer o seguinte pra testar. Você pode, pra testar, encenar também, igual você fez comigo, mas na frente dele, só pra ele achar que, tipo, realmente não existe nada entre eu e ele. Só pra encenar, assim. A gente só testa, sem sentimento, sem nada. A gente já virou a página. Tá. Pode botar a língua, tem que fazer... Tá, não vou colocar. Pode vir. Esse é o beco do Toma-Toma? É, velho. É aqui que eu queria te trazer há muito tempo, tá ligado? Você tá ligado aí que... Eu sou caidasso com você. Sério? Eu sou a mais linda que eu conheço e, tipo, já tem muito tempo que eu tava loucamente perdido pra te dar um beijo, entendeu? Tava com saudade, né? Tava com muita saudade, sim. Olha, olha, mano. Meu Deus. Nossa. Oxe, o ninja ali, ninja? É, o ninja ali? Ninja, tá bem? Ninja. Ninjão. Olha, mano. Ele tá cabeça baixo. Ninja. Irmão, nem te conto, velho. A gente conseguiu se resolver, tamo voltando. Tá tudo bem, tá tudo bem, cara. A gente se resolveu, ficou tudo certo. Mal entendido. É. Tá bom. Beijo. Tá bom, Connor. Nossa, ele ficou muito feliz pela gente, né? Meu Deus, ele gosta de você, cara. Te chamam de cocó. Nunca te chamei assim. Essa situação complicada, velho, embaraçosa, mano. Cocó? Cocó é nome de galinha. Você chama ele como? Chama ele de ninja. Vamos lá. Chamei de ninim, então. Não. Não. Eu preciso que o ninja tire isso da cabeça dele, entendeu? Ele tá indo pra praia. Era desse jeito com a dragona. Você ficou com a dragona? Não. Eu não. Ele que ficava com ela, ela quase namorou, na verdade. Ah. O lá onde ele foi? No lixo? Ah. Nossa, amor. Melhor ser lá, viu? Né? Cara, eu acho que... É pro bem dele que ele sofre, sabe? Também acho. O amor às vezes machuca mesmo. É. Ó. Perdeu a roupa. E ninguém espera, né? Quando vai machucar, quando não vai. Às vezes não dá certo mesmo. Olha lá, ele indo pro mar. É. Nossa, ele tá mal. Deixou as roupas no lixo. Tá indo pro mar. Vai pro mar. De noite vai ficar doente. Quem ali? Nossa, será que ele vai ser sequestrado ainda? Ó. Quem é? Ele tá sendo sequestrado, Conor? Nossa, ele tá sendo sequestrado, velho. Nossa, fala aí. Ninja, você tá sendo sequestrado? Se tiver, dá algum sinal. Dá pra ele agachar e levantar as mãos. Se tiver, agacha e levanta. Tá sendo sequestrado, tá? Tá sendo sequestrado, tá? Deixa eu ver, Mutu. É, é, tá sendo sequestrado. Fala aí. Vai, 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 vai. Ninguém vai pegar o Ninja, não. Chama a rapaziada. Galera, o Ninja foi sequestrado na praia. Na praia. Moto dread com cabelo amarelo. Meu Deus do céu, velho. Cara, onde você tá, tem confusão, meu. Mano, meu Deus. Isso aí é rima de problema. Cara, sua vida é sempre problemática assim, é? É, as coisas me atraem assim mesmo. Pegou ele na crocoa pra você ter dado um tiro ali mesmo. Mas tava muito longe. Eu podia pinar. Ia ficar feio. Ia ficar feio, mano. E agora? Ah, e agora que aquela moto pega 450 por hora, nosso carro pega 80. E onde eles foram? Mano, ele já foi muito longe. Já tá muito longe. Pessoal? Oi, Ninja. Oi, Ninja. Como foi? Eu tenho arrancado pelo menos um dedo teu. Porque eu tava numa programação muito boa ali. Eu tive que sair pra te salvar. Nossa, Ninja. Ainda tem que passar por essa humilhação. Tem que se explicar o que aconteceu. Vai, Ninja. Me explica o que aconteceu. Eu tô aqui na lojinha. Ele tá bem que loja. Me liberaram. Tô correndo pra praça. Parece que é a lojinha do Vanilla. Nossa, véi. Caraca, eu não ia achar nunca. Ele já tá lá na loja do Vanilla. Minha? Você demorou 1.69 anos pra descer aquele negócio ali? Relaxa, mano. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo. Caraca, o seu P1 ele regride, né, mano? Para, Carol. Eu fico nervoso. Cocó tá nervoso. Tá vendo? Você nunca me chamou por um apelido carinhoso, véi. Eu te chamava de vida. Não, mas vida é golpe. Até hoje eu não sei se você gostou de mim. Gostava. Eu te dei um ovo, mano. Tamo junto, meu chat. Dormam bem, viu? Domingão estaremos aí de novo. Grande beijo e um cheiro a todos vocês. Até nós.